E aí companheiros do YouTube Hoje nós estamos aqui Fazendo uma raspagem na estrada Acho que o Lázim marcou 1.500 metros Aí ele reparou que está formando uma nuca de chuva para trás Aí estamos retornando para ver se dá tempo Para o caminhão dar uma andada em cima disso aí Se não vai ficar é pior Essa estrada aqui É uma estrada estadual Mas a nossa nova jazida de Cascalho vai usar ela 5 quilômetros Está muito ruim Dá para ter uma ideia aí Minha comadre está cortando o máximo que ela consegue Para tirar aquelas costelas E eu já estou fazendo recorte Posso ter um período seco dá para cobrir A estrada está achatada dá para cortar de um lado e outro E levantar o meio Mas o período que nós estamos agora Não pode fazer aterramento de estrada É só uma raspagem Faz com um material bom Um cascado Que não é o caso aqui É só uma raspagem mesmo para passagem Fica uma semana sem vir aqui Fica uma semana sem chover Aí retornei para cá hoje Já tem tempo Lá na estrada do vídeo anterior Que eu publiquei que estava alagado Tivemos que abandonar Deu para tocar não Mas está feio Feio sim Alagou mais Aí teve que suspender Talvez caiu um 24, 23 Está prestando serviço para nós Bem aqui O Zó mandava Era oito o caminhão O Zó mandava Deu a hora que ele deu de cara Aqui os dois Bem na curva Aí o outro passou direto Caiu aí dentro É a nuvem dispersou Graças a Deus Querendo acabar isso aqui Para poder Levar a Caterpila no oficina Dar um talento Só que ela precisa terminar Tem que terminar isso aqui Tem que terminar isso aqui Fazer uma limpeza Fazer uma limpeza dessa velhinha O ano passado eu fiz E deu a outra lá em cima Aí que não vai subir E a 120 não gasta nada Trabalhei a cesta Todinho Que estão Todinho sim não É mentira Trabalhei a cesta Até duas horas O ponteiro nem mexeu O serviço é levinho Mas é bem econômico Pensa numa máquina maravilhosa Vamos botar nossa lâmpada no ponte E vamos de volta Vamos seguir aqui Depois tem que dar mais um passe Depois eu mostro para vocês Como é que ficou E o puxa começou Bom, volte Bom, volte Olha, rapaz Não vai patinar aí Não acabar com o meu serviço Não, olha Doar e sul Isso aqui já já Está compactado no mundo Esse caminhão carregado aí E lá venha com o Marcos Postando ao lado Lá os meus corpos Podia deixar para encostar Nós fazia todo o trecho Parava lá no final Umas 4h20 Aí vinha encostando Nós já vinha de lá na erguida Agora vai ter que voltar lá Na cidade encostando Aí vinha de lá na erguida Para nós trabalhar Depois voltado E lá na erguida Para nós ir embora Mas é assim mesmo Largar prensado também É bom Para dar mais visão Vamos ver as horas Nós abrimos o trecho Acho que umas 12h30 agora 12h40 Vamos abrir outro Ó, isso aqui tem que pôr material Ó Senão não resolve Pensando como é que existem Umas planície assim, né É muito plano A água Tem vezes que não tem para onde ir É um plano que é Ah, nós estávamos trabalhando Na região das areias Lá embaixo Olha para o piqueira Olha o parguinho ali Naquela moita Ele não acreditou Não tinha caída Aí ficou o caminhão Me desconfiado Achando que eu estava trolando ele Chegou lá aquela água Clarinha Coisa mais linda Um rio aí De uns 60 70 centímetros De fundura O fluxo grande de água Ficou doido Rapaz Quem diria que aqui Tinha um córrego desse Já que pode, né Aí o resultado Ficou pronto Agora vamos seguir A pocinha de lama ali Nós já vamos rapar ela Para nós dar continuidade Vou puxar mais uns 1500 metros O tempo deu uma levantada Eu acho que eu posso puxar Mais 1500 metros Tranquilo Tudo de bom para vocês Se gostou do vídeo Deixa o comentário Deixa o like Se inscrevam no canal Para receber próximos vídeos E tudo de bom para vocês Fui